Continua a história aqui, vamos tentar um gormagala. Dá até medo. Até o ícone do lixo dá medo. A build que a gente vai usar a mesma, para mudar essa build aqui agora eu vou ter que fazer um farm bem pesado de Ratalos, Nargacuga, Cerejos. Todos pedem itens bem raros, então a gente vai continuar com essa build por mais um pouquinho e tentar extrair o melhor dela aí durante a batalha, tá? Tá aí, as skills ativas. Vamos lá. Tô nervoso. Parece que o gormagala impõe respeito. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Tentei dar um counter, mas Um sucesso Um sucesso Um sucesso Um sucesso Um sucesso Eu odeio esses golpes que ele usa a distância, mano. Eu odeio esses golpes. Meu Deus do céu. tirou caiu olha essa explosão que absurdo e aí o dog vem cá dog 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 vem cá vamos tentar com um teu rio aqui e aí aqui aqui e aí e aí e aí e aí e aí o autorão e aí 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 o cara é um surdo velho explosão dele joga a gente 10 quilômetros de distância vem cá vem e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau! O que é isso? 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 Está funcionando! Urine! Desculpe. Não podia estar aqui quando o reino me precisava. Urine! Estou tão feliz! Você está bem. Eu adoro um fim feliz. Apenas só começou. Eu sei, eu sei. Fica um pouco. Tudo bem, todo mundo. Time for the counter attack. Que bom ter ela de volta. Você vai gostar de saber que seu ferimento e envenenamentos não nos foram muito benéficos. Fico feliz de ter ajudado, mesmo na minha ausência. Peço desculpas por ter sido um fardo pela falha tática. Especialmente para você, Kikyo. Você continuou se colocando em risco. Vou me redimir por falhar no meu dever. Não se culpe, Fioraine. Você terá muitas chances de compensar a sua ausência daqui em diante. Bahari. Que história é essa de contra ataque? Você achou o Malzeno? Certeza, o Malzeno se instalou no Forte. Forte? Está ocupando seu velho lar, Almirante. Aquele que ele destruiu. Forte era seu lar, Almirante? Tio nunca me contou. Ele nunca contou a ninguém. Eu só sei porque sou velho bastante para saber. Mas deixe isso para lá. O importante é derrotar. Vamos ver. Agora vamos acabar com ele no Forte e finalizar isso de uma vez por todas. Você vem, né, Kikyo? Não, vou deixar vocês serem sozinhos aí. Se vira. Depois me conta a história. Eu volto só para saber. Você perdeu a cabeça, Phil. Você não vai ficar de fora dessa. Você não vai. Tipo, fala sério, você ainda está em recuperação. O veneno mal saiu do seu organismo. Estou completamente bem. Tanto quanto você, Tadori. Me declararam recuperada, não foi? Quando eu contemplo Kikyo a fúria, sinto as chamas se avivando em mim também. Não posso só esperar aqui. Não farei nada de impensado pela minha honra, Almirante. Eu lhe imploro com sua permissão. Isso é tudo culpa sua, Kikyo. Você incendiou o coração de todo mundo aqui. Todos em algada ansiam por ir além do dever. Isso vale em dobro para mim. A ideia de acabar com o Malzeno me deixou acordado por não sei quantas noites, mas ainda estou pronto para chutar. Estou designado, designando ambas para essa missão. Vocês enfrentarão o Malzeno e o destruirão. Mas ambas voltarão sãs e salvas. Isso é uma ordem. Pela minha honra, senhor. Isso é perfeito, Kikyo. Juntas somos implacáveis. Para cada derrota que sofremos, vamos revidar cem vezes. Que comece o contra-ataque. E Bahari? Sim, senhor. Alguma coisa para mim é só mandar, Almirante. Estou doido para brigar aqui. Para dormir. Tchau.